Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia de decoração de Natal feito com um rolo de papel higiênico. Espero que você goste dessa ideia, vamos para o vídeo. Pintei o rolinho com tinta PVA. Vou abrir o rolinho. E vou fazer dobradura de um centímetro. Agora eu vou dobrar ao meio. Vou colar a fita de cetim na ponta de um lado e de outro. Utilizei para colagem cola de silicone. Tinta PVA. Sei cola em uma das laterais e vou juntá-las dessa forma e colar uma ponta com a outra. Utilizei um outro rolinho, dobrei como fiz na primeira vez. Vou encapá-lo e dobrá-lo ao meio. Vou colar aqui também fita de cetim nas laterais. Tinta PVA. Tinta PVA. Agora vou colar uma parte sobre a outra, utilizei cola de silicone. Vou utilizar também uma tampa de garrafa, você pode utilizar uma garrafa peste, garrafa de leite, essa que eu estou usando é de garrafa de leite, utilizei cola de silicone para fazer a colagem. Para os botões eu utilizei aqui adesivo prateado. Vou colar um lacinho feito com fita de cetim na parte aqui do pescoço. Atrás é só colar um fitilho para pendurá-lo. Fiz uma coroinha com um arame fino e coloquei atrás do anjinho. E olha só que lindo que ficou essa decoração de Natal feito com um rolinho de papel higiênico. Olha que ideia legal, o material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe o seu comentário, a sua opinião é muito importante aqui para o canal e eu quero saber o que você achou dessa ideia e se você faria. Obrigada por assistir, me segue lá nas redes sociais, até o próximo vídeo, bye bye!